A nova atualização de Valentim chegou duas novas frutas, que eu vou upar do 1 ao 700 com a nova Love Tendo novas habilidades, estando muito mais forte Quer mais vídeos upando com as frutas da atualização? Então comenta aí BloxFruits e assiste até o final Eu vou upar do 1 ao 700 com a nova Love do BloxFruits E essa fruta depois da atualização ficou muito boa, fala sério, só esse cizou aqui já vai salvar Aqui ó, vou usar, boa, caraca mano, acertou todo mundo, só vou E eu fiz uma estratégia, já que tá com evento galera, dá pra gente conseguir mais XP tendo amigo online Então eu adicionei aqui as minhas outras 3 contas, ou seja, a gente vai farmar demais Pera aí, estão atacando ali a minha outra conta, não tá funcionando muito bem não, aí agora sim Sai da outra conta ó, já ganhei até 3 corações, se eu não me engano, a galera comentou aí Que com esse evento também e com seus amigos você ganha mais coração no serve, então tá bom né, melhor ainda Só derrotando os Minions eu ganhei já level 4, que que é isso, tá muito apelão com o dobro de XP mais o evento O maior problema desse ataque galera é que ele tá afastando os Minions, então pera, eu vou acertar meio longe, vamos ver Boa! É, não funcionou muito bem não, vocês viram que ele sorocatou de novo E eu vou enfrentar já já o Rei Mamako, só vamos derrotar mais um pouquinho ó Eu quero um X aqui dessa fruta, o problema é que é 50 de maestria E bom, só o Zezão aqui já fica meio insano de farmar Ufa, acabei com o boss e caraca, ele droppou 38 hertz, como assim? Nessa ilha vamos enfrentar o Godbug né, outro xixibukai, igual a boa Hancock, mas por enquanto vamos nos Minions E os NPCs caiu tudo enfileiradinho, nossa agora ó, vou acertar todo mundo, boa e derrotamos Caraca é muito XP, level 55 já dá pra farmar no bug e nossa galera, esse evento realmente tá ajudando muito Eu literalmente irei a upar pro level 54, mas por causa desse evento que tá com 50% e tá mais XP Vai muito mais fácil ó, então eu recomendo vocês alparem, aproveitem esse negócio aqui que não tá bom demais E essa habilidade do Zezão é muito rápida, pra PVP deve tá pelão Olha isso aí, quase instantaneamente acertam o cara Mais um golpe e derrotamos o Bug E eu tô galera já com 500 hertz, eu não sei como, tá farmando demais E pelo que eu vi ali na loja, veio o óculos, então eu vou pegar ele O problema é que agora que eu vi galera, é que ele não dá boost em fruta Ou seja, a gente não vai ganhar nenhum pouco de dano, só tipo energia e também vida Então eu não sei se vai ser tão bom assim a gente pegar, eu acho que é melhor esperar pra vir a capa, sabe? E chegamos na ilha do Haki do Armamento E rapaz, bora comprar isso daqui E olha velho, apareceu um outro NPC aqui Color especialista, que da hora, realmente foi aqui pra caverna Que isso galera Oxê, oxê, pera aí que veio a mesma coisa Ah, tá bom Ué, ué, calma aí que eu vou pegar o Haki agora Cadê velho? Aura, beleza Comprei a aura, vamos falar com ele Opa, lista de... Oxê, será que eu vou conseguir? Oxê, depois dessa eu vou tentar aqui galera, vamos ver Eu vou pegar uma cor no comum, né, que é 88 Robux Beleza, ativamos, tá Caraca, agora fica... Antigamente precisava masterizar Oxê, na minha época pra ter a cor precisava masterizar mesmo Vou até aproveitar aqui pra tentar pegar uma Minky, né? E eu tenho mais dois giros, veio uma Uma, Sharkman Ah não, o Block Truss, porque cara, eu só queria uma Minky E ó, ah, veio, opa, no último Caraca velho, ainda bem não Eu já ia chorar E finalmente, o X tá liberado Cara, quanto tempo que eu já tô esperando essa habilidade farmando aqui Esse ataque é igual o V da Light galera Certinho ó, vou lançar aqui então E olha cara, olha essa nova habilidade Será que já dá pra eu combar? Ah não mano, eu queria combar, mas eu não queria que eles se mexessem no lugar, né? Ou esse Zzinho aqui tá chegando a me atrapalhar no Farmas Ah, mas se eu tacar ali galera, perto, sem ser em cima dos NPCs Eles não vão, então isso daqui é perfeito ó Eu tô tacando assim velho, e acabou funcionando com o X Vou fazer a mesma estratégia ó, X aqui e o Z um pouco fora galera Ah, agora, ah não mano, eu desisto aqui de tentar usar essa habilidade do Z aqui direito Eu vou pra próxima ilha e eu vou começar o Farmas hein Até liberar esse Fly E o problema é que é 100 de maestria e a próxima habilidade é 150 Então comecei a upar bastante, até conseguir o Fly ou vir alguma coisa na loja Eu liberei o Fly galera, que é a habilidade do F E meu amigo, agora eu já posso enfrentar os NPCs com o mó só voando Opa, será que eu dei tanto? Quanto é que foi aqui? Nossa, não foi, quase é nada galera Vamos falar logo aqui ó, com o NPCzinho Porque pelo que eu vi, já tá na loja a cor do Haki galera Eu vou pegar porque eu tô com o máximo de Hears Eu tô com 1250 Então conseguimos agora aqui a aura velha de Valentine E deixa eu voltar a farmar né, que vai que vem aí a capa E eu liberei o voo da Love Cara, isso daqui tá muito apelão, na moral Eu desvio de todos os ataques do Doflamingo E ele não acerta cara Isso daqui é muito bom pra enfrentar qualquer tipo de boss Olha isso, ele já errou ali o ataque E fora que a gente fica muito de boa Mas o que eu quero mesmo é o resto das habilidades galera Porque quanto mais habilidade, mais rápido a gente derrota os bosses Só jogando com duas, fica muito difícil O X também tem aquela desvantagemzinha Que meu amigo, se tiver um teto Um ataque não apega direito né Então é meio ruinzinho ó Mas relaxa, que falta 30 levels pra eu sair dessa área E mais 20 de maestria pra eu conseguir o C O último boss que a gente vai enfrentar Porque a gente vai pro vulcão né E vamos farmar principalmente Rapaz, não é caindo hein E eu curti muito esse Fly Ele é bem rápido, olha isso E lá eu vou conseguir a habilidade do C né Que é esse fascínio irresistível Que é uma das melhores habilidades pra combo aqui dessa fruta E eu não vou mais foar nesse Flamingo não Tá muito lerdo, deixa pra lá Eu vou pegar o marquinho aqui que é melhor E uma coisa que vem aqui na loja é o óculos Então galera, eu vou pegar Porque é o que tem pra hoje Se não vem a capa, a gente pega os óculos né É o melhorzinho também item que tem aqui pra esse primeiro C Vamos lá então, conseguimos Agora sim a gente tá estiloso meu amigo Ai, chama VR Arrasador de Corações Ai, o Uber já levou a gente pra cá Cai na lava mesmo Vai ficar ali E não adianta, Caio Você não acerta a gente ó Só num zigue-zague Ele não pega nós Não, olha Rapaz, não É muito apeloso aqui esse Flyzinho Que dá pra atacar os O NPC não acerta a gente Eu só preciso derrotar ele Pra próxima habilidade GG Conseguimos agora O fascínio irresistível Meu amigo E essa habilidade já vai ajudar bastante Que é mais um ataque E a gente puxa assim Caraca, tirou a metade da vida ali do NPC Mais um pouco eu vou pra Skypiea E a loja acabou de atualizar Eu só tenho que derrotar esse E mano, eu não tô conseguindo usar meu X Ai, essa love aqui Às vezes ela é boa e é ruim galera Esse X aqui não pega em lugar que tem teto assim Muito pra baixo E eu tô colocando tudo em fruta Por causa que esse Flamingo aqui Já faz a gente voar muito rápido Então a gente não precisa ficar dando dash E level 500 Vamos enfrentar lá o Arden da Bazuca E olha, já vai ser um grande avanço Pra gente conseguir o nosso V Que tá pertinho E tem uma coisa na loja galera Deixa eu correr pra ela Porque a capa finalmente tá lá E é bem melhor que esse óculos Do Arrasador de Corações Vamos falar com ela aqui então E mano, tá aqui galera É melhor tá E realmente Essa capa aqui Da Buxim Fruta Já esse óculos não Então a gente tá agora mais forte E meu amigo Com o Haki Rosa Enquanto isso Eu fui fazer o puzzle do Shanks Pra conseguir o Haki da Observação E finalmente derrotar ele E vai começar a batalha Vem Shanks Que agora eu tô Power Power velho Logo com a Love E cês não tem noção Do quanto a Love É a pelona no anime Que é o bonde da Hancock Tô zoando galera A Hancock No mangá Solou geral Mano Eu não vou falar Quem solou Mas meu amigo Quem sabe Sabe Então a Love É muito forte Mas muito mesmo Haki da Observação Concluído E agora É só comprar Então a gente tá mais forte Mais uns Minions E eu consigo galera Habilidade Braba Eu vou conseguir aqui A tanta que eu quero Que é o Visão Mano Onde que a gente vai criar O nosso clonezinho Tô zoando A gente vai criar um amigo Que vai lutar pra gente Então vai ser a melhor coisa Que vai ter Isso porque Além do dano da flecha Também vai ter um carinha Batendo né Ou seja Ele que vai tomar Todos os ataques Mais um aqui Vai embora Libera logo Faltou um tiquinho Mano Olha isso Quando a gente quer rapaz Faltar só Só os milímetros Mas beleza Depois desse derrotado A gente tem O V galera A habilidade mais forte Da Love Então aqui Eu vou soltar a habilidade Do Vzão V soltado Galera A mais forte Ó o cara já tá atacando Nossa Mas é como eu tô no fly Mano O cara tá de barba branca Velho É o barba branca Lutando com a gente Quer coisa melhor que isso? Rapaz Eu não sei Mas olha Caraca O boss tá indo Muito solado O grande problema É quando eu solto O meu F aqui Ele vem mano Será que se eu atacar Ele sai? Sai do meu fly aí Não sai mano Eu vou ter que parar De lutar no fly Enfrentando um Enel Eu spawnei O meu outro personagem Calma Eu vou lançar o C Aí Agora ele consegue Enfrentar Meu Deus Não vem Arr Ele vai se abimir Opa Desviou né Parece que Alguém se teleportou Mas beleza Eu tenho que acertar Em cheio galera Esse V Porque ele dá 2 mil de dano Só de encostar Última missão E meu amigo A gente solou demais Galera O Frank é sério Tá muito fácil Farmar com a Love Eu tô recomendando aí Jogar com a Love O negócio é bom demais Vou sair agora Taquei esse X Galera Que é especial Pra stunar o boss Então aí seu Minion Consegue atacar de boa Cara E no tempo que ele fica Batalhando Recarrega aqui Então a gente pode lutar Mais de duas vezes Com o Vzão Mano Esse daqui é muito OP Ó Já vou lançar um aqui ó O meu outro já tava indo A mim Minha irmã Relaxa Que agora meu amigo Com essa fruta O Vzão Ia aqui em ar livre né Porque esse X só pega em ar livre Eu não sei o que acontece com ele O boss é amassado demais ó Lancei esse Z Boa Ganhamos velho Level 700 Última Ai meu amigo Fizemos a última missão Vamos pro segundo Sia E o Barba Branca Tá como aqui Nervoso Olha O Best Friend Aqui Beleza Vamos lá galera Consegui mais chave E o Kid não vai durar 5 segundos Com o meu amigo aqui Olha ó Já ficou careca de saber O bicho tá careca Agora eu não sei porquê né Ele viu o Barba Branca Como? Já tremeu Vamos Minion Ataca ele Ele também é estonado Quando tá congelado É agora É sua chance Olha isso mano Não velho Opa Não meu Minion Morreu Não morreu nada Relaxa agora Mano Vou usar outro Vem Barba Branca Arrebenta ele Tem dois aqui Não serve Por isso não para De spawnar Barba Branca Mas tá bom Vamos lá E finalmente Completado Essa upação Né Conseguimos aqui Masterizar a love Até o Arlong Mano Esse NPC Galera O nosso amigo aqui Ele não pode ver um cara Velho Na frente Que ele já quer como Já quer amassar o cara Velho Não perdoa nem o Arlong Ali Velho O Arlong tava de boa O cara já foi bater nele Velho Que que é isso Esse NPC aí Amigo É revoltado demais Mas vamos lá Pro segundo Sia E se vocês querem Mais vídeos assim E esse 30% Tá bugado Comenta aí velho Blox Roots Então mano Na moral Foi muito da hora Só esse teleporte Tá bugado mesmo Na moral Eu estou suportando Mais esse bug